Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias, desde segunda-feira o Portal Norte de Notícias realiza o programa Parintins 2020, esse ano nem de asa dura, ao vivo com artistas de Boi Bumbá. É a divulgação do evento Norte Bumbá, que será no próximo dia 26 pela TV Norte, às 9 da noite. Já recebemos aqui os artistas Paulinho Viana, Ellen Veras, Maíuso Mendes e hoje teremos mais um programa. É a vez dos artistas Edilson Santana e Mara Lima. Ele do garantido, ela do caprichoso. Vamos bater um papo descontraído e você pode participar. A partir das 19h30, basta clicar aqui no link abaixo. É o esquenta para o Norte Bumbá. Te espero por lá. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.